Hey, censuradas! Atenção, porque o vídeo de hoje é super exclusivo. Um novo filme lésbico brasileiro foi censurado e eu não vou deixar barato. Vim aqui correndo contar pra vocês como e onde assisti-lo. E tem mais! No final desse vídeo tem um desafio imperdível e eu acho que vocês vão amar o prêmio. É o seguinte, o filme de hoje é um dos mais polêmicos que eu já trouxe aqui pro canal. Ele estreou no YouTube no final de dezembro e em menos de 20 dias teve quase 120 mil visualizações. Eu já tinha comentado sobre Amor Perfeito aqui no canal, mas logo depois ele foi retirado do YouTube e aí muitas de vocês ficaram doidas sem saber onde encontrar, cadê o link, por que não funciona mais? Então eu vim atualizar vocês nesse vídeo, tá bom? Se trata de um curta-metragem que tem entre 10 e 15 minutos. Ou seja, é uma ótima opção pra aquela galera que já voltou das férias e tá naquela rotina corrida de trabalho, estudo e não tem muito tempo pra parar e assistir aqueles filmes de uma hora e meia, duas horas, sabe? Mas também não quer deixar de curtir um bom romance sapatão. A dica de hoje se chama Amor Perfeito. E é um daqueles filmes que a cada momento você vai tendo uma percepção nova da história. O que eu mais gostei nele é que o roteiro, além de ser bem original, foi feito de uma forma que você começa a assistir e não faz ideia de como vai ser o final. Também é uma história que consegue abordar várias temáticas em um tempo curto e de forma bem construída. E é muito interessante observar a expressividade na atriz nos momentos que não tem fala. Outra coisa que eu adorei é como as filmagens foram feitas. As transições são boas, algumas sacadas que eles tiveram ficaram muito legais. Dá pra perceber que eles tiveram bastante atenção aos detalhes e quiseram passar um ar de delicadeza pras cenas, apesar de abordar assuntos sérios. Inclusive, já que a gente tocou nesse assunto, a minha sugestão é pra vocês se despirem de qualquer preconceito antes de começar a assistir esse curta, tá bom? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Na trama, duas irmãs moram sozinhas desde que a sua mãe se foi, há três anos atrás. E a partir daí, a vida delas não foi nada fácil. Enquanto uma sonha em se casar, a outra acredita a todo custo que de alguma forma ela vai conseguir ter a mãe de volta. Mas será que algum desses desejos vai se realizar? Bom, eu só vou contar pra vocês que além de tudo isso, as garotas ainda escondem um segredo a sete chaves que pode mudar totalmente a dinâmica dessa família. E aí, vocês imaginam o que é que pode ser? Bom, confira um trechinho de amor perfeito pra terem uma ideia. Bom, confira um trechinho de amor perfeito pra terem uma ideia. Se você ficou curiosa pra descobrir o desfecho dessa história, é só clicar no primeiro link que eu deixei na descrição. Ele vai te levar direto pro site oficial do Arteiro Produções e lá você vai poder adquirir o filme, tanto online pra assistir quantas vezes quiser, ou pra baixar e levar onde desejar. Tudo isso por apenas um real. Não, não precisa voltar esse vídeo ou você me ouviu direito. O filme custa só um real. Gente, que preço é esse? É mais barato do que ir pro cinema, é mais barato do que assinar Netflix, é mais barato do que comprar uma água. E o melhor de tudo, atenção, porque este é o momento em que eu revelo o desafio pra vocês. Se em seis meses, cem mil pessoas comprarem o filme, todo esse dinheiro vai ser usado pra produzir uma longa-metragem de amor perfeito. Ou seja, cada um realzinho desse que vocês estão usando pra comprar o curta pode transformar ele em um filme de mais de uma hora. Bom, eu não sei vocês, mas eu quero muito ver essa história. Uma coisa muito importante que eu tô sempre frisando aqui no canal é a necessidade de a gente apoiar sempre que puder esses projetos independentes, principalmente aqueles que trazem visibilidade e representatividade pra nossa comunidade. Esse filme foi produzido sem leis de incentivo, e sem patrocínios financeiros. Então, todos os gastos saíram do bolso da equipe. Quando você paga esse valor simbólico de um real, é uma forma de valorizar o trabalho dessas pessoas, de agradecer pela dedicação e esforço que eles tiveram pra trazer um produto legal pra gente. E ainda por cima, é a forma mais fácil de incentivar que novos filmes como esse sejam feitos. E eu tenho certeza que vocês querem muito, né? Então, não deixem de dar essa força pra eles. Vão lá, comprem o filme, mandem esse vídeo aqui pros seus amigos, no WhatsApp, nas redes sociais, pra eles entenderem do que se trata e comprarem o filme também. Divulguem muito o Amor Perfeito, que eu prometo que, se a gente conseguir bater o desafio, daqui a seis meses eu volto aqui no Censuradas pra contar sobre o novo filme e pra comemorar junto com vocês, né? Inclusive, fiquem ligadas no Arteiro Produções, já salvem aí nos seus favoritos, porque eles estão planejando algumas novidades pra 2020, hein? Agora eu tenho mais um presentinho pra vocês. Amor Perfeito tem um videoclipe baseado no filme e homenageando todas as vítimas de homofobia no Brasil. Pra você conferir, basta clicar aqui no card ou no segundo link que eu deixei na descrição. E lá também vocês podem ver a trilha sonora completa do filme. Olha, se você chegou até aqui no vídeo, você merece saber de algumas curiosidades bem inusitadas desse filme. Primeiro de tudo, é que o roteiro original era pra ser uma história em quadrinhos. Vocês conseguem imaginar a Thalita e sua irmã desenhadas em um HQ? Ah, eu acho que ia ficar bem fofo, né? Outra coisa muito louca é que, assim, projeto independente tem aquela coisa, né? Equipe pequena, todo mundo tem que se virar nos 30 pra dar conta de tudo, toda ajuda bem-vinda. E aí, nessa onda de estar precisando de mais gente pra equipe, o diretor tava conversando com a menina no Tinder que ele tinha acabado de conhecer, comentou sobre o projeto, ela se interessou e decidiu participar. Aí, pouco tempo depois, ela já viajou com a galera toda pra fazer as filmagens. E é isso. Está comprovado que Manda Jobs é o novo Manda Nudes. Tá vendo aí, galera? Às vezes, Tinder é melhor que LinkedIn. A última curiosidade do dia é que mais da metade das pessoas que assistiu a Almão Perfeito quando tava disponível no YouTube é de fora do Brasil. Isso porque o filme tava com opções de legenda em inglês, espanhol e francês. Então ele conseguiu atingir 48 países. E agora chegou a sua vez de assistir. Corre lá no primeiro link que eu deixo na descrição, compra o filme e depois volta aqui pra me contar o que é que você achou dele. Bom, Censuradas, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, Manda Nudes. Se você gosta desse tema, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque toda semana eu trago três vidas novas pra vocês. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, com muita dica LGBT. Caso você queira me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela ou se inscrever no meu outro canal, que é o Vick Fequine Atriz e já já vai aparecer bem aqui, ok? É isso, um beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho